Uhul! É isso aí! Ô galera, satisfação estar com vocês aqui. Estão curtindo o som da Van Black? Gostar de música americana Ia pro baile todo final de semana Essa é pra dançar, hein? No, 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 no No, no, no No, no, no Manoel Felicil Manoel Felicil Manoel Manoel Felicil Manoel Calcinha, isso te é No ar, no ar, no ar Mudrei na vantagem Tenho sono, sou salário Eu desanimado Seu costume não encarna Minha vida não seria assim Não, não, não No, não Pro céu Mano, well Pro céu Dia após dia Ouvi a sua bola e falar O mundo é fabuloso O ser humano é que não é legal No raio, na parte Eu sou o seu salário Eu desanimado Seu costume não encarna Minha vida não seria assim Não, não, não Mano, well Foi no céu Mano, well Foi no céu Um dia após dia Ouvi a sua bola e falar O mundo é fabuloso O ser humano é que não é legal O rádio é que não é legal O rádio é que não é legal Eu sou o seu salário Seu costume não encarna Seu costume não encarna Minha vida não seria assim Não, não, não Mano, well Mano, well Foi no céu Mano, well Foi no céu Noel No céu É Cansei, já não dá mais Você pisou demais Pra frente é que se anda A vida leva em trás A paz que eu quero ter Bem longe de você Eu sei que vai ser puro Mas tenho que acertar Vou jogar a palha no lixo 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 Vou Sonhar que estou te amando, rasgando o coração. E quando for chegar, eu vou te procurar, te dar mais uma chance, e se não acertar. Vou jogar para no lixo, Vou jogar para no lixo, Comigo assim ó Joga, 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 forna Joga, 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 forna Joga, 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 fora Vou fazer uma brincadeira para vocês Assim ó, as mulheres vão falar comigo Joga, 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 fora Vamos lá, quer ouvir? E tá baixinho, vamos lá Joga, 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 joga Vamos fazer assim, os homens agora vão comigo assim Cada um do seu quadrado e cada um do seu quadrado No seu quadrado e cada um do seu quadrado No seu quadrado e cada um do seu quadrado No seu quadrado e cada um do seu quadrado No seu quadrado e cada um vai Cada um do seu quadrado e cada um do seu quadrado Para a voz, a voz, esse bar de ver Não estou vendo Não estou honesta E o que eu quero Succer Quero succer O que eu quero Succer Quero ler vocês comigo Olha as bolas Não dá nada Esse papo Diz bem Não está vendo Não estou honesta O que eu quero Succer Quero succer O que eu quero Succer O que eu quero Succer Vou jogar fora no livro 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 Vamos acabar no lixo Vamos acabar no lixo Vamos acabar no lixo Vamos acabar no lixo Obrigado Vamos acabar no lixo Galera, vamos fazer uma canção agora Vamos fazer uma canção De um dos grandes ícones da música americana Da música negra americana Estou falando de um grande artista Que apesar da sua deficiência visual Não deixou com que Estressasse Não deixou de expressar O seu sentimento A sua visão do mundo Não a visão carnal Mas a visão da sensibilidade do seu coração Nas suas poesias, nas suas canções Estou falando de Steve Wonder Quem gosta de Steve Wonder? Vamos de Superstition Come on Superstition Superstition Vamos lá Vamos lá Vamos lá Tua Tua Se inscreva no canal 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 E aí Se inscreva no canal E aí 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 E aí